Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, eu sou Personal Styles. Pra quem não me conhece, tá aqui nas minhas redes sociais. Segue lá, tem dica diária de moda e estilo, meu dia a dia de Personal Styles. Muita coisa bacana, não dá pra perder. Lembrando que eu estou aqui fazendo uma maratona de gravar vídeos pra vocês. E lembrando que eu ainda estou com a cara descamando inteira. E inclusive é por isso que eu estou de castigo em casa, porque a situação tá caótica. Então se vocês enxergarem esses pelinhos, essas peles saltando da minha pele durante o vídeo. Não se assustem, tá tudo sob controle, tá tudo... Ai, estranho. Minha pele tá descascadentendo, mas é por um bom motivo. Bom, hoje, gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Essa semana eu tava coletando umas imagens pra fazer umas postagens, pra colocar nos vídeos, enfim. E eu me deparei com uma foto, de um look, que eu amei. E aí eu fui no blog, né, daquela postagem. E eu me dei conta que aquilo era uma postagem de 2012. E eu amei o look que tava ali postado, que era de 2012. E aí eu me dei conta uma coisa muito importante, que normalmente no nosso dia a dia a gente não percebe. O quanto existem peças que não saem de moda. Elas podem até passar por pequenas alterações, assim, um estilo diferente, uma modelagem diferente, um botão diferente, um arremate diferente. Mas são peças que simplesmente não saem de moda. E que elas realmente valem o investimento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre peças que nunca saem de moda. E que quando a gente tem a oportunidade de fazer um bom investimento nelas, vale a pena. Então, bora lá? Caderninho na mão, lápis na mão, pra anotar tudinho, porque essas dicas valem ouro. Bom, é complicado a gente falar sobre peças que não saem de moda, porque a gente acaba sempre linkando a coisas muito clássicas. Porém, nós conseguimos sim incluir roupas clássicas no nosso dia a dia mesmo, que a gente não seja pessoas clássicas. A gente tem um estilo mais casual. Então, eu vou começar por... na verdade são duas peças. Eu coloquei... é uma peça, mas em duas cores. Que são as camisetas, tanto a branca quanto a preta. Eu poderia até incluir aqui nessa lista a camiseta cinza, que é aquela camiseta mescla super básica, sabe? Então, por serem peças assim tão básicas, elas são peças que não saem de moda nunca. Então, o que é importante a gente ter assim, ó... A gente consegue combinar uma camiseta preta, uma camiseta branca, tanto com o look de alfaiataria, quanto com uma saia mais sofisticada, uma calça jeans, um short jeans, enfim... A camiseta é um básico, ela é uma peça realmente muito neutra. Quando nós vamos escolher a nossa camiseta, seja branca, preta ou cinza, é importante nós ficarmos atentos ao modelagem que mais combina com o nosso tipo físico. Então, se eu sou uma pessoa magrinha, pequenininha, fininha, com pouco seio, eu posso investir numa camiseta mais ajustada no corpo, com um decote mais fechado, pra ela realmente dar um pouco mais de volume pra essa região. Se eu sou uma mulher que tem bastante busto, tem os ombros mais largos, já tem um pouco mais de volume nessa região de cima do corpo, eu já vou investir numa camiseta que tenha um pouco mais de caimento, que ela seja um pouco mais soltinha no corpo, que ela não seja tão justa, que ela tenha um decote que me favoreça, um decote V, um decote U, que realmente vai disfarçar o volume dessa região. Então, camiseta branca, camiseta preta, camiseta cinza, não sai de moda nunca, a gente pode usar em vários momentos com o nosso visual. O blazer preto, nós também conseguimos usá-lo tanto com uma calça jeans, quanto com uma outra calça, uma calça de alfaiataria, uma calça de couro, um short jeans, uma sainha jeans desfiada, uma calça de moletom estilosa, enfim. Blazer preto é realmente um clássico que não sai de moda, a gente pode ver aqui, pelas fotinhos que eu estou colocando, de looks antigos, que eu tirei de blogs bem antigos de moda, então, para mostrar e provar para vocês sobre isso. A jaqueta jeans também, ela na verdade, a jaqueta jeans, se nós formos observar, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, tem uma jaqueta jeans muito velha dentro do guarda-roupas. Eu tirei uma jaqueta jeans minha desse ano, de dentro do meu guarda-roupas, porque eu não aguentava mais olhar para a cara dela. E porque ela realmente, assim, eu cansei de usar aquela modelagem, apesar dela ser uma modelagem super clean, que eu poderia continuar usando ela tranquilamente, eu já estava enjoada dela, então eu mandei ela embora. Mas sabe de que ano ela era? 2003. 2003. Uma jaqueta super básica, neutra, ela era bem ajustadinha no corpo, então é um tipo de modelagem que a gente consegue continuar utilizando. Desde 2003, eu estava usando essa jaqueta jeans, para vocês terem uma ideia. Aí, a jaqueta jeans, nesse meu flashback aí de blogas de moda, eu consegui acompanhar muitas mudanças na jaqueta jeans. O modelo boyfriend, o modelo oversize, modelos com destroyer, com pins grudados na jaqueta jeans, com pérolas bordadas. Mas, uma enorme quantidade de detalhes e modelagens que deixaram essa peça, né, com áreas de modernidade, com toque fashionista para aquela época. Mas a jaqueta jeans, ela é realmente uma peça que não sai de moda, ela sofre pequenas alterações por temporadas, mas a peça básica, a neutra, aquela que valoriza o nosso corpo, ajustadinha no corpo, que a gente levanta a gola, dobra o punho, não sai de moda nunca. O vestidinho preto, também, é um desses clássicos que não saem de moda nunca. E aí, nesse meu reencontro com o passado, com a moda do passado, eu encontrei, desde os vestidos longos mais, claro, mais informais, casuais, de malha, fluidos, até os vestidos mais sofisticados. É claro, dependendo do nosso estilo. O slip dress foi um modelo de vestido que eu encontrei mais parecido com o que a gente usa também hoje. Claro que daí depende do estilo de cada uma, mas é o tipo de vestido que nós usávamos lá em 2012, 2013. E hoje nós temos ele novamente aqui na nossa temporada, inclusive para nós usarmos com sobreposição. E a gente só precisa, realmente, também, encontrar o tipo de vestido que mais combina no nosso corpo. Se eu sou uma mulher mais magrinha, mais miudinha, eu vou usar uma peça que dê um pouco mais de volume no meu corpo. Ou, se eu for uma mulher plus size, se eu tiver mais volume no corpo, vou investir num vestido preto com um tecido um pouco mais encorpado, que seja ajustado, mas que não seja amplo para não dar volume, que não seja muito justo para não marcar muito a pele e a silhueta. Então, realmente, fazer as boas escolhas. O comprimento midi também é um comprimento que nos acompanha há muito tempo. Então, nós temos aí, desde modelos daquela saia Godet, com bastante volume, com comprimento midi, até os modelos plissados. Então, também são peças que realmente não saíram de moda. Elas passaram por transformações, veio o plissado fluido, o plissado metalizado, o plissado no couro, enfim. A jaqueta de couro também é um clássico que está aí na moda desde sempre, desde que a gente se conhece por gente, se usa jaqueta de couro. Eu sempre dou a sugestão de uma jaqueta de couro preta, porque é a básica, é a neutra, é a que vai realmente combinar com tudo. E aí, nós temos aí, looks antigos, também fazendo essa mistura de estilo do vestido longo, fluido, mais feminino, com uma jaqueta pesada de couro. Fazendo esse mix, né, de estilos que vocês sabem que eu adoro. O modelo também mais acinturado, que valoriza mais a silhueta, mais sequinho, é a preferência. Porque nós já vimos aí também, temporadas com jaquetas de couro cheias de detalhes, metalizados, aquelas taxinhas, correntes. Só que esse tipo de jaqueta sai da moda e demora um tempo pra retornar. E são peças que tem, que chamam muito a atenção, a gente acaba limitando um pouco o uso delas. Então, por isso que o modelo mais clean, mais básico, é sempre a melhor opção. O listrado preto e branco, ai gente, é outro clássico, outra peça que não sai de moda nunca. E a gente pode escolher aí, tanto uma blusa listrada preto e branca, quanto um vestido, ou um suéter, um, sei lá, um tricô, alguma coisa assim. Mas o listrado preto e branco, realmente, é uma opção de roupa que não sai de moda nunca. Aliás, é um casco lindo, né? Eu acho chique, eu acho clean, eu acho descolado, eu acho demais, eu amo listrado preto e branco. O sapato nude também é um sapato que nós estamos convivendo com ele há muitos e muitos anos. E é um dos itens essenciais da sapateira que eu sempre indico pra vocês, tanto no inverno quanto no verão. E então, ele é uma dessas peças que também... Gente, eu vejo o sapato nude, sei lá, desde 2008, 2009, nos pés das mulheres. O que nós precisamos sempre ter é escolher um nude mais próximo do tom da nossa pele. Então, se você é mais morena, se você é mais branquinha, se você é mais rosado o tom da sua pele, precisa escolher o tom de nude mais próximo ao da sua pele possível. Porque é exatamente por esse motivo que vai dar aquele efeito super alongador, que é uma das grandes vantagens de usar sapato nude. E pra arrematar os looks que não saem de moda nunca, na verdade, vou complementar... Eu já falei do sapato, mas eu vou complementar com mais duas opções de acessórios, né? E um é a bolsa clássica, que... Gente, claro que eu coloquei aqui algumas imagens de bolsa Chanel, que é uma bolsa caríssima, né? Que não é todo mundo que tem condições de comprar uma bolsa Chanel, mas o que eu estou querendo usar como referência aqui é a bolsa clássica, preta, básica, aquela bem... sem detalhes, sem muitas coisas penduradas. E o óculos clássico. Eu peguei aqui esse modelinho da Ray-Ban, que é um Clubmaster. Eu, inclusive, tenho esse modelo de óculos. Eu comprei ele esse ano, se eu não me engano. E essa aqui é uma foto de 2012. Então, pra mostrar pra vocês que é um modelo de óculos, assim como o aviador, que não sai de moda nunca. Então, são clássicos que realmente... Aqueles óculos mais arredondadinhos, também bem neutros, bem básicos. Também são peças que não saem de moda nunca e que a gente não enjoa, não cansa, pode usar sempre. E eu não deixei de fora, é óbvio, alguns itens de beleza desse nosso compilado de coisas que não saem de moda. E eu coloquei os cabelos com trança como uma delas. E eu sou apaixonada por cabelo com trança, vou contar pra vocês. Eu sou meio complexada, que eu tenho pouco cabelo. Meu cabelo é curto e pouco, fino. Então, eu gostaria de ter aquele cabelão comprido, assim, bem... Bastante, pra fazer aquelas tranças grossas, sabe? Aquelas tranças espinhas de peixe. Infelizmente, não é o meu caso, mas eu acho lindo. E é um clássico também, já indo pra linha da beleza. Porque não sai de moda. E nós temos aí vários penteados super antigos de modelos e atrizes e cantoras, enfim, famosas. Que são, que servem como referência nos salões de beleza até hoje. E a trança tem sempre essa referência. A maquiagem também ficou, entrou aí nesse meu flashback da moda. E eu posso incluir aí, tanto o combo olho de gatinho mais batom vermelho, quanto o olho esfumado preto com batom nude nessa nossa... Não sai de moda nunca. Porque são, realmente, dois clássicos da beleza. Que sempre que a gente usa, a gente tá chique, elegante pra qualquer tipo de ocasião. Então, meninas, gostaram das dicas? Eu espero que sim. Gostaram desse meu compilado, desse meu flashback da moda? Eu achei bem legal, eu adorei fazer. Eu gostei de ficar pesquisando lá nos blogs, nas postagens bem antigas. E foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a investirem nessas peças que não saem de moda. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Vocês sabem que é bem importante. Compartilhem com as amigas. Façam, comentem aqui embaixo. Eu quero saber quais são os clássicos que não saem de moda, que vocês já usam, já estão usando ou querem usar. Enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial. Tchau. Tchau. Tchau.